O primeiro de tudo é a baixa autoestima, o não reconhecimento, a falta de identidade. Porque como sujeitos e como pessoas a gente busca se inserir. E quando a gente não se reconhece, a gente acaba ficando sem saber para onde ir. Então, quando a população negra, quando uma pessoa negra não se reconhece na mídia, nos espaços, não se vê retratada, ela não se entende como pertencente àquela realidade e isso traz muitos prejuízos. Então, a baixa autoestima, a gente pode falar de questões de ansiedade, questões de depressão, a gente pode falar até de questões físicas e outras questões de saúde, não só mentais, mas em vários âmbitos.